Este dia vamos cantar todos o tempo do Fórum Juventude, que eu acho que foi uma iniciativa de facto fantástica e que hoje termina. Portanto, vamos render essa homenagem. Está bem? O refrão é simples. O refrão é simples. Fórum Juventude, portanto, um bocadinho de esforço, eu acho que podemos acabar todos a festa. Talvez ainda fosse um bocadinho, se fizesse um andinho mais de luz na sala, como eu. Daí eu venho aqui, mas isto é, às vezes sim, sabe bem? Não vê ninguém aí. Mas agora não, gostava de ver todos. Era bom, pôr um bocadinho mais de luz na sala, por favor. Por quê? Sempre esconderam-se desmais. Escolta, a lotaria Augusta, da Escolta. Escolta, a lotaria Augusta, do Fórum Juventude, do Fórum Juventude, do Fórum Juventude, do Fórum Juventude, do Fórum Juventude. Escolta, a lotaria Augusta, do Fórum Juventude, do Fórum Juventude. Escolta, a lotaria Augusta, do Fórum Juventude, do Fórum Juventude. Escolta, a lotaria Augusta, do Fórum Juventude, do Fórum Juventude, do Fórum Juventude. Escolta, a lotaria Augusta, do Fórum Juventude, do Fórum Juventude. Aguenta, aguenta, fazendo umas tiras, ele aguenta em pé. O Fórum Juventude, do Fórum Juventude. Contar com a vossa colaboração, quer dos convidados para esta emissão especial, quer também de vocês que estão aqui. Vamos gostar de saber ao longo da emissão se estão aqui as três escolas secundárias, quer a Dona Moura de Espreira, a Santa Maria do Olival e a Jaco Marató. Mas isso, mais adiante, para já, iria pedir a vossa atenção durante alguns segundos, porque vamos entrar por lá e vamos começar pelo Fórum. Obrigado. O Fórum Juventude, o último desta primeira ronda de programas que temos vindo a desenvolver ao longo das últimas 16 semanas. Falando Juventude, que vai hoje, praticamente no final deste ano letivo, abordar o tema da educação. Portanto, já que tivemos duas áreas de conversa, aproveitem este tempo por ser pouco, mas é de boa vontade. Obrigado por já ir connosco. O Fórum Juventude, que também é professor neste momento em Santa Maria do Olival. E não só com o professor José Morgado, que fez a letra desta música, com que vamos abrir exatamente este momento no final. Portanto, foi uma música feita para este espectáculo. Eu espero que depois todos possam participar. e acreditem que hoje até estou um bocado nervosa. Eu não sei o que é que é isto. É talvez por ter uma plantaia que não é habitual. Mas pronto, vamos lá a ver. O tema chama-se Rórum Juventude. Pelo menos está. Eles prometeram que tudo queriam. Tenho as minhas verdades. Tenho custos e vontades. Eu sou eu e mais ninguém. Assim temos direito de emitir opiniões e de confrontar razões. Sendo sempre verdadeiros. Pois quando nasce alguém, é o único, é diferente e não é normalizado. Assim temos direito de emitir opiniões e de confrontar razões. Sendo sempre verdadeiros. Fora o juventude, deu asas a nossa voz. Eu tenho as minhas verdades. Se dissemos que nós fomos juventudes. Fora o juventude, deu asas a nossa voz. Eu tenho as minhas verdades. Se dissemos que nós fomos juventudes. Eu tenho as minhas verdades. Tenho custos e vontades. Eu sou eu e mais ninguém. Assim temos direito de emitir opiniões e de confrontar razões. Sendo sempre verdadeiros. Pois quando nasce alguém, é o único, é diferente e não é normalizado. Sem temos direito de emitir opiniões e de confrontar razões. Sendo sempre verdadeiros. Ai! Fora o juventude, deu asas a nossa voz. toa o além das vidas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL